E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos agora acompanhar o Evangelho de hoje. Deste sábado, estamos vivendo a 17ª semana do tempo comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, pois João tinha dito a Herodes não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Então vamos refletir e meditar o evangelho deste sábado. A fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Como é importante levarmos esta fama de Jesus, levarmos o seu amor, a sua misericórdia, a sua paz a todos os corações. Esta mensagem de salvação deve chegar aos confins da terra, pelos quatro cantos do mundo, em todos os corações, em todas as pessoas. Porque Deus conta com cada um de nós para sermos seus discípulos e semearmos a sua verdade, a sua palavra, esta fama de Jesus. Que Jesus seja o salvador de todos, que as pessoas possam reconhecer nele o salvador, o bom pastor. E essa fama de Jesus nós vemos, nós ouvimos no evangelho de hoje, que chegou ao governador Herodes. E Herodes concluiu errado. Ele falou o que aos seus servidores? Ai, sabe o que foi? É João Batista que ressuscitou dos mortos. Como Herodes havia mandado matar João, então ele achou que João Batista tivesse ressuscitado. Você vê, as pessoas muitas vezes calam a voz dos profetas, mas não conseguem calar a profecia. Não conseguem calar a mensagem de Deus. O profeta é aquele que fala do reino, que fala de Jesus, que fala da boa nova. A profecia é a palavra, é o próprio reino. E isso as pessoas não conseguem calar. Herodes perturbado com toda aquela situação, porque nós ouvimos no evangelho de hoje o relato do martírio de São João Batista. Herodes mandando decapitá-lo. E aí conta a história, que Herodes tinha mandado prender João. Primeiro mandou prender João, amarrá-lo, colocá-lo na prisão. Por quê? Porque ele fez algo de errado, não? Porque Herodia diz que a mulher do irmão de Herodes, a mulher de Filipe, tinha... Herodes estava tendo ali um caso com a mulher do seu irmão, com Herodia diz. E aí João falou a Herodes, alertou. Ele sendo o profeta, falando a mensagem do reino. Olha, não é certo você fazer isso. Não te é permitido ter a mulher do seu irmão como esposa. É errado. Mas é mais fácil calar a voz, prender João. Como é difícil muitas vezes mudarmos. Olharmos para as nossas ações, as nossas atitudes e vermos, enxergarmos. Estamos errando. Estamos pecando, Senhor. Perdão. Não quero mais pecar. Me ajude a não mais pecar. Que a gente tenha esta humildade de pedir perdão. Porque senão o pecado vai nos envolvendo e vai fazendo com que a gente vá se afundando cada vez mais no erro, no pecado. Olha os erros de Herodes aqui. Primeiro ele mandou prender João. Porque João estava falando que não era permitido ele ficar com a mulher do irmão. Então ele prendeu João e continuou tendo um caso com a mulher do seu irmão, com Herodia diz. E aí olha como as coisas vão se complicando. Teve aniversário, aconteceu o aniversário de Herodes e a filha de Herodíades, não falou aqui, mas é a Salomé. Ela dançou ali diante de todos, agradou Herodes, agradou os convidados, a dança agradou. Ou seja, ele já se encantou até com a filha da, ou seja, a sua sobrinha, né? Porque era a filha da mulher do seu irmão. Então olha como o pecado vai, a gente vai se afundando cada vez mais. Por isso que nós temos que estar vigilantes e pedir perdão dos nossos pecados. Não deixar que ele vá tomando conta da nossa vida. Vamos nos purificar, nos lavar no sacramento da confissão com um padre, com um sacerdote. Busque esse remédio, porque senão você vai se envolvendo e vai se afundando cada vez mais no erro, no pecado. Olha a vida de Herodes. E aí ele prometeu, olha, você pode pedir o que você quiser. E aí a filha não sabia o que pedir. Foi perguntar à mãe o que ela devia pedir. E aí a mãe falou assim, olha, pede a cabeça de João num prato. Mas aí o rei ficou triste, mas porque ele tinha feito um juramento diante dos convidados. O que é isso? Ele fez um juramento diante das pessoas e não podia quebrar esse juramento. Só que ele poderia desagradar o coração de Deus matando João Batista. Olha como as coisas não têm nexo. Ele preferiu agradar os outros para não descumprir um juramento e desagradar a Deus. É um alerta para todos nós. Será que estamos querendo agradar os outros? E para isso passamos por cima até de Deus, desagradando o coração de Deus com as nossas atitudes? Que a gente pense e reflita sobre isso. E aí João Batista, ele falou, olha, então vamos cortar, né? Ele ficou triste, mas por causa desse juramento ele mandou cortar a cabeça de João. E aí a cabeça foi trazida num prato, foi entregue à moça. A Salomé, que levou para sua mãe Herodias, diz. Portanto, olha, é um grande ensinamento para cada um de nós. Não deixe que o pecado tome conta da sua vida, do seu coração, do seu dia a dia. Busque a confissão. Busque este remédio, este sacramento. Vá se purificando. Porque o pecado vai nos prendendo, vai nos escravizando e vai nos afundando cada vez mais na escuridão e no erro. Busque a luz de Cristo, se liberte e viva o amor, a paz e a alegria em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você sempre receba as notificações aqui do canal a cada vez que publicarmos novos vídeos. Curta este vídeo, comente e que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Salve Marima Pulada! O Brasil... ... Doe... O Brasil... Amém.